Os clientes de um bar na Vila Madalena, tradicional bairro da Vida Noturna em São Paulo, foram surpreendidos numa ação policial. Após uma confusão que começou na rua, os militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo dentro do estabelecimento, usaram spray de pimenta e tomaram os celulares das testemunhas. Saiba dos detalhes agora na reportagem inédita. O que é isso? O senhor animou? As imagens foram gravadas por um dos clientes do bar. Madrugada de sábado, por volta de uma e meia da manhã, Vila Madalena. Dá pra notar a presença da polícia pelas luzes. Pessoas estavam assustadas com o que acontecia. Neste momento, alguns policiais entram no estabelecimento. Quem grava fica agitado. As pessoas começam a tossir. Muita gente passa mal. Esta outra gravação mostra vários policiais imobilizando duas mulheres. Mais pessoas tossem e pedem ajuda. De acordo com testemunhas, a confusão era aqui na rua, do lado de fora do bar. A polícia foi chamada por causa do barulho que incomodava os moradores. Mas quando bombas de gás lacrimogêneo foram jogadas pelos militares, os clientes do bar passaram a criticar a ação dos policiais. Gustavo estava no bar. Disse que pessoas passaram mal, foram pra frente do estabelecimento reclamar e que a polícia teria respondido de forma truculenta. Foi uma violência totalmente injustificada, porque eram pessoas que não estavam comentando crime nenhum. Estavam ali, no final de semana, no bar, relaxando. E que, de repente, são levadas na base da porrada pro camburão. Várias pessoas foram presas, entendeu? Nas redes sociais, postagens confirmam a versão de Gustavo. Neste depoimento, a pessoa diz que não era manifestação e que a polícia entrou jogando gás dentro do bar. Essa mulher relata que os garçons chegaram a fechar as portas na confusão, o que deixou o efeito da bomba ainda mais potente. Os policiais também teriam usado spray de pimenta, segundo ela. A testemunha chega a afirmar que eles levaram uma das pessoas para a delegacia por estar registrando com a câmera do celular a ação da PM. E a intenção deles, claramente, ali é esconder a ação policial, é não deixar que a gente pudesse filmar aquilo ali e tornar público o que eles estavam fazendo. Aqui, a mulher conta que foi levada para a delegacia por estar gravando a ação da polícia. Ela diz que eles tomaram o celular das mãos dela, que foi levada pelos braços para a viatura. A testemunha relata ainda que foi obrigada a desbloquear o aparelho para que os militares analisassem as imagens feitas por ela. Ao todo, quatro pessoas foram levadas para a delegacia por desacato. A situação levanta a questão sobre a falta de preparo ou excesso de autoridade por parte dos militares. Em nota, a polícia militar confirma que foi chamada por causa do excesso de barulho na via. Explica que houve princípio de tumulto e que foi necessário o emprego de técnicas de controle. Segundo a polícia, quatro pessoas desacataram os militares, resistiram à prisão e, por isso, foram conduzidas à delegacia. A corrigidoria da PM se colocou ainda à disposição para formalizar denúncia de qualquer pessoa que, durante a abordagem, considere que houve excesso por parte dos policiais. Eu queria saber das autoridades aí o que eles têm a dizer a respeito disso aí, que foi abuso puro, não tem nenhum amparo legal o que aconteceu. Obrigado. 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 Obrigado.